Olá, meu nome é Lorena Furuzawa, eu sou professora e supervisora do curso de Design de Interiores Online do Centro Europeu e hoje eu estou com uma convidada super especial para um bate-papo sobre o case de sucesso, que é a Francine Casagrande. Seja bem-vinda, Francine. Obrigada, obrigada, muito bom estar aqui. Que bom. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a Fran está fazendo, né? Da onde veio essa inspiração sobre ser design de interiores, Fran? E dentro desses projetos que você tem desenvolvido de interiores, fala um pouquinho pra gente a tipologia, que clientes que você tem atendido? A gente atende, a gente atendeu igreja, mercado, recepção de prédio, a gente faz até uma recepção que já, a gente está entregando agora uma recepção que era um prédio mais antigo, a gente está dando aquele up no prédio, então a gente faz desde uma... Residência? Uma residência. Até clínica, você falou, não foi? Clínica de psicologia, a gente está entregando agora uma clínica de psicologia, então a gente atende qualquer público. Eu acho muito legal, assim, essa experiência que você trouxe, porque design de interiores é o que a gente fala, da porta pra dentro é onde a gente atua, seja numa igreja, num hall de condomínio, ou... Sim, e qualquer lugar pode ser modificado, né? Exatamente, né? Qualquer lugar pode agregar mais, pode trazer mais qualidade de vida, pode atender melhores necessidades de cada cliente. Exatamente. Eu achei o máximo que você falou, de igreja, clínica, apartamento, caro. É bem reclético, nossos clientes, mas a gente atende, está atendendo bastante, de estar sendo bem diversificado. Que legal, e cada desafio é algo novo. Sim, uma dinâmica nova. É uma dinâmica nova. O que foi o fator decisório pra você entrar aqui no curso, sendo logista? O que a gente te motivou a fazer esse curso com a gente de design de interiores? Eu sempre tive vontade de fazer design de interiores, de atuar nesse mercado, porque a gente acaba... Quando a gente entra na casa do cliente pra vender cortina, a gente acaba sendo, né? A gente acaba dando opinião, a gente acaba entrando nesse mundo. E eu sempre quis aprender isso. O tempo, nunca deixava, né? A gente imaginava que isso ia durar muito mais tempo pra aprender também. E me deu uns cinco minutos. Eu entrei no site, eu já conhecia a escola, tudo. Entrei no site, vi que estava abrindo uma turma, entrei, já me inscrevi, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi, eu fico muito, muito feliz, assim, de ter me dado aqueles cinco minutos e fazer... Eu falei, não, agora é a hora, tem que ser agora. Então você acha que o curso te deu mais segurança pra você atuar na sua loja? Muito, porque hoje eu falo, quando eu indico, a gente trabalha muito com tons, né? Apesar de, aqui em Curitiba, é tudo meio que... Tons de bege. Cinza, bege, mas a gente indica com muito mais segurança. Tanto papel de parede, que a gente pode ousar, vai fazer um lavabo. Antes eu ficava meio assim, sabe? Eu não indicava uma coisa muito ousada. Hoje eu indico e sei que vai ficar bom. Eu já consigo visualizar o resultado final já. E antes eu tinha um pouco de dificuldade. E a escola me ensinou isso, a visualizar como vai ficar o restante com todos os outros acabamentos e tudo mais. Então hoje eu indico com muita segurança e o cliente percebe isso. E dentro do curso, teve alguma disciplina ou algum momento do curso que foi mais marcante pra você? Que te deu algum clique ou que você tenha gostado mais? Eu gostei muito mais da parte de design de imóveis e parte de projetos. Projetar mesmo, pra mim, foi minha paixão. Daí eu vi que realmente tava muito bem certo. Eu amei fazer isso. E o conhecimento também de decoração. De cores, de tons, texturas. Porque isso faz muita diferença, porque isso eu acabei usando na minha rotina também. Sim. Então, nossa, isso fez uma maior diferença também. É que a parte de design de imóveis, a gente não escolhe só a MDF ou a pedra pra construir. Tem toda a parte técnica por dentro, né? Pra gente tava falando, até uma gaveta pra fazer a ferragem. Uma gaveta não é só uma gaveta. A graveta corretiza com extração total, extração parcial, com amortecimento, sem amortecimento, telescópica ou oculta. Tem um mundo por trás, né? Isso, e antes você imaginava que, ah, uma gaveta vai ter 15 centímetros de profundidade. Não, mas depende de qual... Do que vai guardar dentro. E depende de qual material você vai usar também pra abrir essa gaveta e determina o espaço que vai sobrar também de profundidade. Então, não é simples, né? É, mas... Então, é bem técnico, até uma gaveta, realmente. Mas a parte de projetar foi minha paixão. E o que você disse que foi essa transformação? Como que você resumiria pra gente essa transformação que o design de interiores trouxe pra tua vida? Ele me trouxe pra uma profissional muito mais segura, né? Tanto... Qualquer decisão que eu tomo, sempre vou alincar com alguma coisa que eu aprendi no curso e isso torna a gente muito mais segura. E segurança, quando a gente consegue passar isso pro cliente, é difícil bater, né? Com certeza. É isso que ele mais me trouxe, mais essa bagagem que eu vou levar pra sempre. Conhecimento, ninguém tira da gente, né? Então, eu tô sempre em busca disso. Fran, então, com essa satisfação que o curso trouxe pra você, o que você diria pra quem tá interessado aqui em entrar no Centro Europeu, fazer o curso de design de interiores conosco? Qual é a dica? O que você falaria pra essa pessoa? Pra dar os cinco minutos mesmo, fazer o cadastro, fazer a matrícula e vai ser muito gostoso. Vai dar trabalho, porque dá trabalho se você se dedicar, dá trabalho. Mas é muito gratificante, é compensador e é maravilhoso. Nossa, eu amei fazer o curso. Não tenho uma queixa pra fazer. Então, foi um momento muito especial da minha vida, assim, que eu vou guardar pra sempre. Então, foi a melhor decisão que eu tomei, foi ter me especializado. E no Centro Europeu foi muito bom por conta dessa dinâmica das aulas. Foi tudo muito leve, né? Eu aprendi de uma forma que não foi maçante, não foi... Não foi... Não é mais uma coisa que você tá naquela sala de aula, não vendo a hora de acabar. Chegava a 10 horas e eu falava, meu Deus, já são 10 horas. Boa o tempo, né? Boa o tempo. É, Fran, e isso que você trouxe é bacana, porque aqui no Centro Europeu, com essa formatação que a gente traz pra vocês, é muito voltada ao que nós acreditamos que funciona no mercado de trabalho. Você acha que isso influenciou, ou como isso influenciou no que você formata com o teu escritório hoje? Influenciou muito, porque a forma que o Centro Europeu ensina, a forma que os professores ensinam, é a rotina, é o dia a dia. Então, quando a gente passa por isso, quando a gente passa por essa etapa, a gente consegue linkar automaticamente o que a gente aprendeu. Então, às vezes a gente responde algumas questões nos clientes automaticamente com o que a gente aprendeu. E eu me vi várias vezes fazendo isso. É muito legal aprender com quem atua. Então, isso faz muita diferença. E com certeza fez muita diferença pra mim também. Então, esse foi o nosso bate-papo com a profissional Francine Casagrande, case de sucesso, nossa ex-aluna aqui do Centro Europeu. Fran, agradeço muito você ter disposto a esse teu tempo e mostrado pro pessoal como que é o dia a dia e como você se sente hoje como designer. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo estar aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E aí E aí